O município de Rorainópolis, localizado no sul do estado de Roraima, confirmou o primeiro caso de febre amarela silvestre. O vírus foi detectado no macaco da espécie Buji Ruivo, que foi encontrado morto na vicinal 4, quilômetro 20, da BR-174, que liga o estado de Roraima ao estado do Amazonas. Amostras foram coletadas e enviadas ao Instituto Evandro Chagas, onde foram analisadas e confirmada a morte do primata. Uma ação emergencial está sendo realizada no município. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ela informou que todos os municípios do estado estão abastecidos com a vacina contra a febre amarela. Em um relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rorainópolis, foram detectados 968 casos da doenças em macaco. Destes, 240 estão sendo investigados, 8 foram descartadas e 368 têm a suspeita da doença, segundo análise laboratorial.